Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E desde que saiu a carta clone, eu não paro de jogar Clash Royale, velho Tanto que eu até consegui bater aqui o meu recorde, que são 3.613 troféus São troféus pra caramba galera E seguinte, nós vamos fazer jogando até perder nesse vídeo Lembrando que se eu perder na primeira, eu tenho uma chance de jogar outra Se eu perder na segunda, acabou Eu tô jogando e perdendo, jogando e perdendo aqui Eu falei, pô, já que eu tô jogando tanto, porque eu tô curtindo muito essa nova carta, o clone Já que eu tô jogando tanto, jogando e perdendo e ganhando e indo e batendo meu recorde Por que não gravar? Vou gravar isso, que eu sou maluco E vamos ver como é que vai ser galera Eu tô usando aqui um deck que eu vi num vídeo do... Beleza, que eu vi num vídeo do Flakes, Flakes Power Eu acompanho o Flakes, acompanho o Cauê MP e o Vitor Molizani Os caras jogam bem pra caramba, eu não sei como é que os caras não são parceiros da Supercell Os caras jogam muito galera, recomendo a todos vocês Flakes Power, Cauê MP e Vitor Molizani Eu acho que são os três caras do mesmo clã Abraço aí pra vocês e pode ter certeza que eu vejo vídeo de vocês todo dia E eu vi um deck que o Flakes tava usando galera E eu comecei a usar ele e funcionou muito bem A gente não sei se funcionou bem, se a gente deu sorte É uma mistura dos dois Vamos fazer então aqui algumas batalhas E vocês que curtem Clash Royale, deixa aquele seu like É muito importante mesmo, eu agradeço Lembrando que hoje, sábado galera Hoje, hoje galera, hoje sábado dia 10 Eu vou estar no Barra Shopping, na Livraria Travessa No Rio de Janeiro Se você é do Rio de Janeiro, vai pro Barra Shopping Mãe, vamos passear no Barra Shopping? Vamos Aí chega lá, agora vamos na Livraria Travessa Que o tio Venom tá lançando o livro dele lá Vou estar na Livraria Travessa galera Às 16 horas, 4 horas da tarde Barra Shopping, você do Rio, vai pra lá Beleza Vamos... Caraca, tô com medo de jogar e perder Porque eu fico nervoso quando eu tô em frente às câmeras E quando vocês tão me assistindo Mas não dá nada, vamos fazer aqui uma batalha Rapidamente rápida Uh, e vamos ver o que é que vai dar Snoop Drogue Me dê sua força É brasileiro É brasileiro, Snoop Drogue Grande Snoop Drogue Vamos jogar uma lápidezinha aqui Pra combater a lápidezinha dele Ih, ele deve estar com um deck igual ao meu, galera Ele deve estar com um deck igual ao meu Ou não Cara, eu queria clonar pelo menos Os dois, velho Será que eu consigo clonar os dois aqui? Tá Clonei apenas o Lava Hound Beleza Eu queria que ele matasse o meu Lava... O outro Lava Hound Que é pra ele ficar tankando E os Lava Puppets ficar vindo, 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 vindo Caraca, ele mudou o foco do meu Baby Dragon, galera Ele simplesmente... Eu podia ter jogado mineiro Eu fui um animal, velho Eu fui um animal ali, galera Infelizmente, eu fui um animal Beleza Vamos jogar o Lava Hound aqui atrás de novo Aqui o cemitério Cemitério não, né Acho que até esqueci o nome da carta Ih, caraca Eu não tenho nada pra pegar esses... Esses caras Dragão Dragão pra dar aquela sua burduada infernal E o mineiro aqui atrás Pra dar o nosso dano, galera Vamos dar o nosso dano com o mineiro Ele desviou Cara, eu não consigo clonar aquele Lava Hound Beleza Eu não consegui clonar uma Lava Hound O gigante dele vai morrer antes de despedir... Antes de derrubar a minha Lápide O nome correto é esse Lápide Mas eu acho que tá indo... Estamos indo mais ou menos, galera Ele vai gastar um Zap no meu Baby Dragon de novo Não, tomou dano Tomou dano, tomou dano Nossa, ele não encostou Ele não encostou na nossa torre ainda, galera Ele simplesmente não encostou na nossa torre... Ih Beleza Aqui também Beleza Tá certo Vou fazer isso aqui A qualquer minuto eu destruo a torre dele Porque o que eu faço? Eu jogo lá o Relâmpago E a torre dele cai, galera É simples desse jeito E vou clonar aqui mesmo Que eu sou maluco Vou clonar mesmo Sai, Mini P.E.K.K.A. Vou clonar mesmo Nem usei meu Relâmpago Já parti pra cima da outra torre Cara, esse deck é muito forte, galera Esse deck com clone Tá muito forte Clone Lava Round Tá dando um deck Que tá dando um dano absurdo, velho Fico olhando pra vocês Esqueci Vou até jogar meu menino aqui pra zoar ele, ó Bom jogo, mano Ele vai levar minha torre? Não, quase que ele levou Bom jogo, bom jogo, bom jogo, cara Bom, é isso Vamos continuar agora pra próxima Eu ia encerrar o vídeo A seguir essa partida Vamos abrir o baú da coroa, galera Vamos abrir aqui o baúzão da coroa Duas gemas Gigante Cara, me dá clone Me dá clone que eu quero clone É difícil vir um clone assim, né Beleza 3.643 troféus Estamos indo bem pra caramba Vamos mais uma batalhazinha Porque é jogando até perder É jogando até perder Caraca, meu Boa sorte, mano Eita Que isso? Que isso, tio? Que isso, tio? Tá de deck rápido? Tá de deck rápido Caraca Joguei ali Joguei mesmo Joguei mesmo E vou clonar ele E vou clonar ele Vou clonar os dois Sou doente Sou doente Sou doente Clonei os dois Mega servo pra pegar esse aqui Caraca, ele já veio logo Com um monte de coisa, velho Cara, doente Lápide Porque eu nem botei minha lápide ainda Nossa, meu 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 Ó, vou jogar o mineiro, cara Segura aí, contera aí Que eu vou jogar o mineiro Se der tempo Se der tempo Cara, vou jogar o mineiro ainda Ainda joguei o mineirinho Ah, joguei o mineirinho tarde demais Ele gastou bola de fogo no meu mineiro, velho No meu Lava Puppets E meu mineiro focou na torre Focou na torre Levamos Levamos Beleza, galera Beleza, beleza Cara, esse deck é muito forte Galera Esse deck é muito forte Muito Vamos começar o ataque pelo outro lado Mesmo esquema Mesmo esquema A gente joga junto com Com Lava Hound Ou um Baby Dragon Ou um Mega Servo, galera Nesse caso Vou levar aqui os dois Vou botar o Mega Servo aqui em cima Nossa, eu fiz besteira 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 demais Fiz besteira demais Nem consegui clonar ele Bom, eu consigo clonar ele? Consigo clonar Não vou clonar, não Não vou clonar, não Vou deixar Vou deixar aí Esse eu vou deixar aí Beleza Beleza Vamos colocar aqui o meu Baby Dragon Eu vou preparar um Ele vai levar nessa torre, galera Ele vai levar nessa torre Mas relaxa Relaxa Senão não encaixa Relaxa Senão não encaixa E vamos clonar isso aqui Beleza Clonamos isso aí Clonamos isso aí Clonamos isso aí Segura essa pressão Malandro Segura isso aí Segura mesmo Bola de fogo dele Ferrou geral, hein Parabéns Toma Toma Mineirão lá em cima Vai empatar Droga da partida Que droga, velho Que droga Morte súbita Morte súbita Pensei que já ia empatar, mano Eu pensei que já fosse empatar Eu pensei que já fosse empatar, velho Beleza Cavaleiro aqui Mega servo aqui Velho A gente tá indo com ataque bruto agora, mano Vou jogar um mineirinho aqui, ó Lápide aqui Vamos duplicar isso aqui Beleza Vai, mano Vai, mano Tá difícil, galera Tá difícil Tá difícil Não conseguimos chegar Não conseguimos chegar na torre do cara Tá difícil demais Já empatar o jogo Que droga, velho Que droga Não vai levar, mano Não vai levar Sinto muito Nós também não levamos Empatou Beleza Bom jogo Bom jogo mesmo Bom jogo Caraca Eu pensei que a gente ia levar essa Eu sinceramente pensei que nós íamos levar essa Vamos pra outra Nós não perdemos ainda A gente tinha o direito de perder só a primeira Já fizemos duas batalhas Vamos aqui, então Pra terceira batalha Ver o que que se sucede por aqui, né Boa sorte Mas eu joguei muito mal, velho Beleza Obrigado Fui com deck forte, mano Se eu duplicar isso aqui Não duplicou nenhum Não duplicou nenhum, galera Não duplicou nenhum E fiz besteira Ter jogado meu mega servo lá pra frente Fiz besteira Beleza 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 Mineirinho lá atrás Ainda não consegui duplicar Ainda não consegui clonar O meu Lava round, galera Vou tomar esse dano, não Vou tomar o dano em todo mundo, não Beleza Gastou a torre inferno Gastou a torre inferno Então vai ter tempo dela acabar Antes do meu Lava round chegar lá Não vai dar tempo dela acabar, né Cadê os espirituzinhos de fogo que tu vai lançar Eu quero os espirituzinhos de fogo Isso Vai Agora o bagulho vai ficar sério, galera Agora o bagulho vai ficar sério Agora o bagulho vai ficar sério, mano Agora sim Agora sim Ó, jogou bola de fogo no nosso Lava Puppets Jogou bola de fogo no nosso Lava Puppets Mas o nosso Baby Dragon vai levar tranquilo Nosso Baby Dragon levou tranquilo Aqui você Aqui você Beleza Aqui ele E aqui o Lava round pra ir, galera Vamos ver Vamos ver que bicho que vai dar Eu já tenho o feitiço de clone ali Ele deve jogar a torre inferno dele Jogo mesmo E clono aqui mesmo Clono mesmo Clono mesmo Clono mesmo Se ele jogasse a bola de fogo na minha torre O jogo empatava e a gente poderia continuar Mas ele quis jogar a bola de fogo dele Onde estavam os meus clones Bom jogo, mano Onde estavam os meus clones E, tipo, não deu Beleza Cara, a gente tá fazendo um push muito bom Seis mil Três mil seiscentos e setenta e quatro Caraca Vamos outra batalha Moleque brabo, velho Boa sorte, mano Beleza Cadê meu Cadê o meu Feitiço de clone Ele tá com deck rápido Tá com deck rápido Deixa Deixa estar Deixa estar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Ele chorar Beleza Ele tem lançador, galera Deck de lançador Nossos esqueletinhos Opa 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 que eu vou clonar Opa que eu vou clonar Clonei Clonei Clona, maldito Por que tu não clonou? Por que que a carta não clonou? Velho Por que que a carta não clonou? Por que a carta não clonou? Eu não tenho como segurar esses dois agora Eu não tenho como segurar esses dois Que pena Vai ser um deck difícil de enfrentar Velho Não clonou a minha carta Que que absurdo, velho Vai tomar banho Não Caraca, velho Como que ele fez isso? Vou deixar levar a torre Vou deixar levar a torre Nem vou reagir a esse Mega servo dele Beleza Bully Bully Ele é muito bobo, velho Clona 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 Isso Beleza Agora ficou um monte de lava pump ali Ah Ele tava guardando as flechas pra isso, galera Ele estava guardando as flechas pra isso Intendi Intendi Vamos perder Eu não vou segurar o corredor dele Eu não vou segurar o corredor dele Vou deixar os corredores dele bater ali Igual um crocodilo Vamos clonar isso aqui Beleza E vamos começar o ataque pelo outro lado, galera O cara não vai levar a torre dele, não? Não acredito que eu vou ter que gastar aqui isso, mano Eu não acredito Eu não acredito Tive que colocar O meu raio, velho Cara, vamos tentar três coroas Dane-se Dane-se Vamos tentar três coroas Vai que dá Vai que dá Bem posicionado Bem posicionado Bem posicionado Ele vai tentar três coroas também Ih, olha lá A torre dele morrendo, galera Olha a torre dele indo embora Olha, preguilo Olha praquilo Olha praquilo Olha praquilo Meu Deus Obrigado, mano Bom jogo Caraca Vira a torre do cara Ele vai embora Eu preocupado aqui embaixo E os lava puppets duplicados Levaram Comendo a torre do cara, mano Comendo a torre do cara Três mil e setecentos troféus Eu nunca cheguei a três mil e setecentos troféus Caraca A gente tá fazendo um push muito grande, galera Nossa, meu Deus Vamos pra outra batalha seguida Sempre andando Batalhas e batalhas Beleza Vamos dar aqui uma boa sorte pro cara Que a gente tá com sorte Caraca Que deck bom, velho Que deck bom Meu Deus Vou ficar conversando não Já dei boa sorte Ele deu joinha Beleza Vem pra cá Corredor Por que tu não vem pra aqui? Por que tu não vem pra cá, corredor? Maldito Beleza Lá em cima E agora vamos duplicar tudo, galera Vamos duplicar tudo Ha! Duplicou até o mineiro Duplicou até o mineiro, galera Duplicou o mineiro Caraca, velho Vai se ferrar Que deck ladrão, mano Que deck ladrão Meu Deus A sorte dele foi aquela princesa lá atrás, velho A sorte dele foi aquela princesinha lá atrás Que tá acabando com tudo Mas ela vai se aproximar E eu vou pegar ela Ai, caraca Vamos colocar os meus por aqui Nossa, levou, velho Levou, levou, levou Faz mal Vai pra lá Vamos se preparar Vamos se preparar pra duplicar tudo, galera Beleza Beleza O que tá ferrando, galera É a droga da princesa dele A droga da princesa Eu vou matar aquela droga, aquela princesa Vai tomar banho, princesa Do demônio Morre Só morre Maldita Mineiro, foca ali na torre do cara Mineiro Droga Lava round por ali Lápide por aqui Ele tem um corredorzinho Dragão aqui, ó Beleza Congelou tudo Faz mal Faz mal Faz mal Aqui você Beleza Um feitiço de clone aqui Pegando ele Caraca Não acredito que ele ficou fora do range Eu não acredito que o meu lava round ficou fora do range Eu não acredito, mano Lápide aqui Pra ele não congelar a lápide Baby dragon aqui Ou ele congela a lápide Ou o meu baby dragon Exatamente Vai Beleza Clonou os dois Clonou os dois Mineiro aqui em cima, cara Mineiro aqui em cima pra pegar aquela princesa Mineiro ali em cima pra pegar a princesa Vamos colocar outra lápide aqui na frente Cara, vamos colocar um dragão Baby dragon Pra ir por aqui Bolado Uou Uou Cara, eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz Eu não acredito que a gente tá ganhando tantas partidas Seguidas, galera Melhor deck do mundo Muito obrigado Flakes Flakes power Caraca Mano do céu 3.735 Vocês tão vendo A gente tá evoluindo Não tá aparecendo aqui os troféus Vamos pra outra batalha Bolada Pra ver o que que vai dar Já tá com 20 Mais de 20 minutos de vídeo, velho Boa sorte, mano Vamos jogar adiantado Deu quando vê a lava round Sempre espera um pouquinho Pra atacar outra carta Enquanto isso, hein Nós vamos ganhar um delixir Ó, é o que aconteceu Baby dragon aqui Tá Vamos duplicar esse Isso Os lava pumps Era essa a ideia, galera Era essa a ideia Vamos pegar esse aqui Beleza Já levamos uma torre Já vamos armar o nosso ataque Aqui pelo outro lado, galera Botar aqui a lápidezinha Que a lápidez é chata pra caramba Nossa, ele não segurou Nosso gigante Nosso dragão Perdão Ele saiu do jogo? Ah, não Vamos segurar esse Eu não quero perder essa torre também Eu não quero perder essa torre Cara, vamos fazer algo ousado? Vamos fazer algo ousado? Não Eu quis ser ousado demais Eu ia falar Vamos levar as três coroas Mas é difícil Beleza Ele vai levar essa Não tem como Beleza Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Um clonezinho aqui Beleza 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 Um clonezinho duplo ali Isso Sempre torçam Pro cara Quebrar O Lava round de vocês Clone, galera Sempre torçam pro cara Levar o lava round de vocês Clone Tava round aqui em cima Tá indo bem Tá indo bem Vamos clonar já isso Já Já fica uma coisa Do outro mundo Vamos jogar o mineiro Lá em cima Vamos botar aqui E ele vai levar Galera Ele vai levar Na quantidade de segundos Droga Vamos colocar aqui atrás Galera Droga Levou por causa Da droga do mineiro Levou por causa Da droga do mineiro Opa Levou ainda não Levou ainda não Mas eu vou levar Galera Se liguem Adeus Ai não Droga Não levei Caraca Vou colocar isso aqui Ele vai chamar no mineiro Ele vai chamar no mineiro Galera Aí ferrou Perdemos Infelizmente Infeliz Perdemos Droga Caraca 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 Beleza galera O vídeo ficou com 25 minutos É cansativo Cara Fizemos Um push Animal Um push Brutal Chegamos Perdemos 30 troféus Agora 3.735 Troféus Que push foi esse Velho Que push foi esse Galera Deixa aquele seu like É muito importante Foi um vídeo grandão Com várias batalhas De Clash Royale A galera Curte pra caramba Clash Royale Então trouxemos um vídeo aqui De 25 minutos Apoiem Deixa aquele like É muito importante Por favor E se você mora no Rio de Janeiro Venha me encontrar hoje Às 4 horas da tarde No Barra Shopping Galera Na editora Na livraria Travessa Às 4 horas da tarde Muito obrigado Ciro Um grande abraço Fiquem Bem